O curso do Saber Direito é sobre Justiça de Transição. As aulas são apresentadas pelo professor Lauro Swenson. Ele mostra como ocorre essa transição, suas características e as medidas implantadas no processo. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Lauro Joperti Swenson Jr. Sou professor de Filosofia do Direito e nessa semana no Saber Direito nós estamos tratando do tema da Justiça de Transição. Na primeira aula nós trabalhamos o conceito de criminalidade estatal. Nós analisamos essa figura do Estado delinquente, que é a base sobre qual se dá o processo de Justiça de Transição. Na aula de terça-feira nós estudamos especificamente a Justiça de Transição, analisando o seu conceito, a origem dessa expressão, suas principais características e também os seus principais nortes, seus principais pilares norteadores. Na aula de hoje nós iremos iniciar o estudo da Justiça de Transição no Brasil. Quais foram as medidas de Justiça de Transição adotadas em nosso país? Iniciando na aula de hoje o estudo das medidas de reforma legislativa e institucional e também da reparação às vítimas. Para na aula de amanhã nós trabalharmos sobre as medidas de memória e de verdade e na última aula de sexta-feira nós estudarmos o tema da responsabilização penal para os crimes da ditadura militar brasileira. Como nós vimos na última aula, transições democráticas exigem assim uma série de medidas, tanto judiciais como não judiciais, no sentido de promover, por exemplo, a paz social e a reconciliação da sociedade, assegurar a estabilidade política, resolver injustiças e tendências e ilegalidades do passado, contar a história obscura dos porões do regime autoritário anterior, assim como buscar a responsabilização penal dos autores de violações dos direitos humanos. E entre as medidas possíveis para alcançar esses objetivos, nós podemos pensar em primeiro momento em reformas institucionais, em reformas na jurisprudência, em reforma na legislação de um país, também na identificação e na reparação às vítimas da repressão política estatal, além de desenvolver medidas de busca por uma verdade histórica e também preservação de uma memória do que passou no passado, do que passou na ditadura anterior, no sentido de oferecer uma nova explicação, uma nova ideologia que é distinta daqui no trio todos os atos da ditadura anterior e por fim também buscar no pilar da justiça responsabilizações àqueles que perpetraram violações graves aos direitos humanos. Visto isso, surgem as perguntas. E o Brasil? Será que o Brasil passou por uma justiça de transição? Como foi a justiça de transição brasileira? Como que ela se caracteriza? Pelo fato do país ter vivido recentemente uma ditadura militar que durou 21 anos, houve ou não houve uma justiça de transição no Brasil? Então, tratar de todas essas perguntas é o objetivo, afinal, da aula de hoje. Vamos lá. Sob o pretexto da existência de uma crise econômica e política que não conseguiria ser resolvida pelo então governo de João Goulart e também sob o argumento de uma pretensa intenção de bolchevizar o país, de torná-lo socialista, comunista, houve um golpe de Estado promovido pelas Forças Armadas que instituiu um regime autoritário, uma ditadura militar que perdurou por 21 anos em nossa história recente. A partir de 1964, o poder do Estado passou, então, a concentrar-se nas mãos dos representantes da alta cúpula do poder militar, que daí estariam assumindo a presidência da República, tratando-se, então, da implantação de um regime autoritário, planejador, intervencionista, marcado, portanto, por um governo centralizador concentrado no poder executivo. Substitui-se, assim, o Estado Democrático de Direito por um Estado policial ou, segundo alguns historiadores, num Estado de Segurança Nacional. Além da subordinação do direito à política, a ditadura brasileira caracteriza-se também pela violência com que o governo utiliza para consolidar o seu poder e reprimir a oposição ao regime, então, implantado. No caso, como nós dissemos nas últimas aulas, essa violência se dá tanto através dos abusos, dos excessos e das ilegalidades praticadas pelos funcionários, pelos colaboradores e pelos representantes do Estado. No caso, aqui seria uma criminalidade estatal baseada em delitos mesmo, formalmente concebidos pelo direito penal. E também, essa violência, ela se encontra nas leis criadas pela própria ditadura militar para justificar os seus atos. Ou seja, a ditadura militar, para tornar as suas condutas repressivas como algo lícito ou como algo justificado, cria leis para justificar tal repressão estatal. E essas leis, mesmo tentando formalmente justificar tais violências, não deixa de caracterizar tais condutas como violências, como criminalidade estatal. Então, trata-se, portanto, tanto de ilícitos, segundo a legislação penal da época, como também wrongdoings ou injustos legais a partir de condutas que, mesmo sendo formalmente justificadas, segundo o direito da ditadura militar, elas são tão injustas que podem ser consideradas como violência injustificada. Assim, entre períodos de aberturas e endurecimentos, entre avanços e recuos no trato de questões políticas e de segurança nacional, a liberdade de expressão foi reprimida, os meios de comunicação foram controlados e censurados, direitos civis e direitos políticos foram suspensos, mandatos foram cassados, servidores públicos foram sumariamente demitidos ou compulsoriamente aposentados, críticos do regime foram perseguidos, detidos, banidos ou então forçados a sair do país, do Brasil, para que eles evitassem aqui a violência política da repressão política estatal. Ademais, é importante frisar que houve no Brasil toda uma estrutura de repressão montada, organizada, praticada e patrocinada pelo Estado, no sentido de garantir o poder da ditadura sobre a sociedade e conter a oposição política que agia contra essa ditadura. Então, não se trata, como nós dissemos nas aulas passadas, de uma situação isolada, de uma situação pontual, de uma situação excepcional, não. A criminalidade estatal, ela era baseada numa estrutura montada, organizada e patrocinada pelo Estado, no sentido de fazer valer a vontade da alta culpa do poder militar, que tinha nas suas mãos o controle do poder político e também jurídico no Brasil. E nisso, contabiliza-se hoje que cerca de 50 mil pessoas tiveram que passar pelos porões da ditadura. Dessas 50 mil pessoas, não menos do que 20 mil, calcula-se hoje, tiveram que submeter a cruéis torturas. Não menos de 20 mil foram torturadas. E, mais ou menos, 300 a 400 pessoas são consideradas, foram formalmente consideradas desaparecidas políticas, foram executadas extralegalmente pelo regime militar. Apesar de não haver um estudo das cifras obscuras da repressão política estatal, esses são os números. 50 mil passaram pelos porões da ditadura, mas, no mínimo, 20 mil foram torturados, 300 a 400 pessoas foram desaparecidas durante o regime militar. Se nós compararmos esses números com os nossos vizinhos sul-americanos, os números são menores. Só que, apesar de ter tido menos vítimas durante a ditadura militar, em razão da manutenção de uma certa legalidade no Brasil, em que os advogados ainda podiam exercer sua atividade no sentido de proteger ainda os direitos dos seus clientes, isso trouxe a consequência positiva de menor número de vítimas, mas também a consequência negativa da maior dificuldade em nós acabarmos com os ranços autoritários que perduraram por tantos anos no nosso país. Note que o fenômeno da tortura e das demais ações legais da repressão política estatal da ditadura, ela transborda, senhores, naturalmente para outras áreas da atividade pública. Ela abrange, por exemplo, setores do poder judiciário, que foram importantes à sua complicidade para poder prevenir denúncias ou até mesmo anular certos casos de confissões. Ela também atinge, por exemplo, diretores de hospitais, médicos legalistas, cujas fraudes e falsificações foram essenciais para que houvesse a manutenção dessa repressão aguda e intensa sobre quem se opunha ao regime autoritário anterior. Ou seja, não se trata apenas de identificar como autores dessa repressão alguns setores da segurança pública ou das Forças Armadas, mas isso abrangia outros setores da sociedade civil, cuja complicidade era necessária para a existência e a manutenção de toda essa repressão política estatal. Pois bem, após o fim de uma ditadura militar, o novo governo, a nova sociedade tem, portanto, a difícil tarefa de confrontar-se com seu passado autoritário e também de administrar as consequências que decorrem desse regime anterior. E aí pergunta-se, como que podemos caracterizar a justiça de transição brasileira? Como que o Brasil pôde, como que o Brasil lidou com o legado deixado pela ditadura militar anterior? Basicamente, tomando algumas medidas que são as seguintes. Em primeiro lugar, houve sim no Brasil todo um conjunto de ações no sentido de liberalização e democratização do Estado brasileiro. Ou seja, houve várias medidas para a transformação de leis arbitrárias, de leis excessivas da ditadura, assim como da jurisprudência e de transformações, reformas em instituições como a polícia, as forças armadas e mesmo do poder judiciário. Houve também a definição de vítimas e a reparação a essas vítimas da repressão. Tanto que o Brasil é hoje visto como um dos países que mais atuou no sentido de identificar e reparar as vítimas da repressão em relação aos outros países que passaram também por uma política de justiça transicional. Ademais, houve medidas de resgate de memória e de verdade, só que medidas essas que foram dadas somente muitos anos depois da redemocratização do Estado. Ou seja, houve um postergado, um tardio cuidado para recontar a história dos porões da ditadura e reviver esse passado, resgatando assim a verdade histórica dos fatos e promovendo assim uma nova ideologia acerca do que passou durante o regime militar. E, por fim, existe aqui a pendência sobre a responsabilização penal dos autores de violações de direitos humanos ocorridos no contexto da repressão política estatal. Ou seja, o Brasil é marcado também pela impunidade dos autores da criminalidade estatal da ditadura militar anterior. Na aula de hoje, especificamente, nós iremos falar um pouco mais sobre essas duas medidas de justiça de transição adotadas no Brasil. Quais sejam a reparação das vítimas da repressão política estatal e, em segundo lugar, também as medidas de reforma, tanto da legislação como das instituições do Estado brasileiro. Mas vamos, então, antes disso, para a nossa primeira pergunta. O Brasil caracteriza-se acerca da sua justiça de transição por uma série de mudanças da sua legislação e das instituições do Estado, no sentido de uma liberalização e redemocratização do Brasil. Ela caracteriza-se também por uma identificação e grande reparação às vítimas da ditadura militar. Contudo, ela caracteriza-se por um tardio ou postergado, uma tardia ou postergada política de memória e de verdade histórica sobre a própria repressão da ditadura. E também caracteriza-se pela impunidade dos autores das graves violências, das graves violações de direitos humanos praticados na repressão política do Estado autoritário brasileiro. Vamos, então, agora tratar um pouco mais especificamente das políticas de reforma institucional e legislativa por que passou o Brasil após a sua redemocratização. Ainda nos governos de Ernesto Geisel, entre os anos 1974 e 1979, e também de João Batista Figueiredo, entre os anos 1979 e 1985, já é possível perceber uma série de mudanças no sentido de uma liberalização e de uma redemocratização do Estado. Ou seja, antes mesmo da formal redemocratização do Brasil, já é possível perceber, nos últimos governos militares, medidas para a liberalização e para a democratização do Estado. No sentido de que houvesse uma ampliação da base de institucionalidade do regime, uma ampliação da base de institucionalização do regime, um retorno às liberdades democráticas, um retorno às liberdades democráticas, assim como a possibilidade de transferência do poder aos civis. A possibilidade de transferência do poder aos civis. O processo de liberalização, ela pode ser vista através de uma atuação em duas frentes. Em primeiro lugar, procurou-se, nesse processo de liberalização, revogar, ou seja, invalidar, as leis extremamente arbitrárias da ditadura militar brasileira. Então, houve a preocupação aqui em revogar as leis mais abusivas e mais autoritárias e também reintroduzir, no ordenamento jurídico do Brasil, garantias individuais e coletivas. Essa era uma primeira frente de atuação do processo de liberalização promovida pelos dois últimos governos militares. E também continuando com os governos civis após a redemocratização do Estado. Uma segunda frente buscou impor um maior respeito à obediência às leis postas. Buscou-se, numa segunda frente, um maior respeito às leis, à obediência às leis postas, no sentido de, por fim, há uma certa anarquia que existia nos órgãos de segurança nacional e no próprio meio militar. Então, ainda que houvesse várias leis que ainda hoje continuam, por exemplo, o Código Penal Brasileiro, de 1940, passou por toda a ditadura militar e permanece, inclusive, hoje. Só que muitas leis que, até então, vigoravam no país eram simplesmente ignoradas, não eram aplicadas. Então, não bastava você revogar leis consideradas excessivamente arbitrárias, mas era também importante você garantir o maior respeito às leis que já estavam ali postas, já estavam ali formalmente válidas no nosso ordenamento jurídico. Junto com o processo de liberalização, ocorre também todo o movimento de democratização no Brasil, no sentido de transferência do poder político nas mãos do povo. Transferências do poder político nas mãos do povo. Procurando-se, assim, fazer com que as principais decisões políticas do Estado passassem, desculpe, a ser decididas, feitas, tomadas pelo povo, seja diretamente ou seja através dos seus representantes eleitos. E também passou-se aqui, nessa redemocratização, a haver um maior controle do governo por parte da população através das eleições periódicas democráticas. Então, há aqui um esforço em tornar o governo controlado pelo povo através das eleições periódicas. A respeito dos procedimentos para o desmanche, a respeito dos procedimentos para esse processo de liberalização e democratização do Estado, nós podemos aqui apontar uma série de medidas, uma série de exemplos que ocorreram no Brasil para que houvesse então essa democratização, essa liberalização. Por exemplo, a revogação ainda no governo Geisel dos atos institucionais e dos atos complementares da ditadura através da emenda constitucional número 11, através da emenda constitucional número 11 de 13 de outubro de 1978, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1979. Nós também podemos citar como exemplo as edições das novas leis de segurança nacional, no caso, a lei 6.620 de 78 e lei 7.170 de 83, que ainda está em vigor. Assim, diminuiu-se o número de crimes tipificados e reduzam-se também as penas que eram excessivas nas leis de segurança nacional anteriores. Outro exemplo, o reestabelecimento do pluripartidarismo e das eleições diretas. O reestabelecimento do pluripartidarismo e das eleições diretas. A promulgação da lei de anistia, lei 6.683 de 28 de agosto de 1979, que, além de garantir a liberdade dos presos políticos e possibilitar a volta dos exilados, ela também fixa medidas de reparação a tais perseguidos políticos. Houve também um processo de desmantelamento gradual dos aparelhos de repressão política. Há exemplo da extinção do SNI, do Sistema Nacional de Informações e também da extinção dos DOICODs, dos destacamentos de operações de informação e do Centro de Operações de Defesa Interna. Além disso, nós podemos perceber um relaxamento à censura dos meios de comunicação e o fim também gradativo da intervenção do Estado em sindicatos, em movimentos estudantis, em movimentos eclesiásticos e em demais organizações sociais. Há também, e aqui é importante, a chamada, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte pela Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, para a elaboração de uma nova Carta Constitucional, que vai inaugurar um novo regime jurídico para o Brasil, que é considerada como a grande Constituição Cidadã. E, a partir dessa Constituição Cidadã de 1988, há uma série de medidas no sentido de dar, oferecer uma resposta ao que aconteceu no regime autoritário, no sentido que não voltasse a ocorrer mais atrocidades vistas na ditadura anterior. Por exemplo, a criação do Ministério Público, que hoje é de uma importância ímpar no desenrolar, no desenvolvimento da democracia brasileira, a criação, por exemplo, da defensoria pública, a criação, por exemplo, de atuações, de políticas públicas voltadas ao tema dos direitos humanos e assim por diante. Então, nós percebemos aqui uma série de medidas para a liberalização e pela democratização do Estado que já se iniciam desde os últimos governos militares e continuam também nos governos civis após 1985, com José Sarney e assim por diante. Mas algumas observações daqui são necessárias. Em primeiro lugar, esse processo de liberalização e democratização se dá de maneira absolutamente lenta, gradual e controlada. Isso é, inclusive, uma característica da transição brasileira que contraria aqui os exemplos dos nossos vizinhos latino-americanos. Ao invés de haver uma mudança drástica, imediata, radical, aqui essa liberalização, essa democratização ocorre de maneira absolutamente lenta, absolutamente controlada e gradual. E, além disso, é importante destacar o seguinte, que esse desmanche ele não é um desmanche que foi absoluto, que não foi um desmanche que ocorreu na sua plenitude. Há ainda uma série de pendências, há uma série de pendências do regime autoritário que permanecem ainda no Brasil e que devem ser enfrentadas. Por exemplo, a lei de imprensa, que é a lei 5.250 de 9 de fevereiro de 67, ela foi revogada somente em 30 de abril de 2009 com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da DPF 130, da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130. Ou seja, até desde 67, desculpe, até 2009 nós vivíamos sob a edge de uma lei de imprensa do regime militar. Outro exemplo, as leis de segurança nacional. A lei de segurança nacional vigente ainda no Brasil é de 83, lei 7.170, que é, apesar de ser já uma lei mais branda em relação às leis de segurança nacional anteriores, ela continua sendo uma lei um tanto arbitrária, um tanto rígida, porque feita nos moldes de uma ideologia de um regime repressivo anterior. Outro exemplo, o Estatuto do Estrangeiro, lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, que, inspirado pela lógica de segurança nacional da época, é a lei que orienta e regulamenta os estrangeiros no Brasil. Vejam, senhores, que existe ainda uma série de legislações, inclusive, uma série de orientações jurisprudenciais que decorrem do regime ditatorial anterior, que não foram ainda suplantadas, talvez por causa dessa liberalização e dessa redemocratização lenta, gradual e controlada. Na verdade, creio eu que falta ainda nós, juristas, nós, estudantes de direito, desenvolvermos um estudo pormenorizado, um estudo mais aprofundado desse desmanche da ditadura em relação às instituições e à legislação do Estado. Isso é importante, entre outras coisas, para que nós pudermos perceber de uma maneira mais clara e objetiva que democracia nós vivemos. Então, falta ainda, creio eu, um estudo mais bem desenvolvido pelos estudantes de ciências políticas, de direito, ciências sociais, como que o Brasil está em relação a esse processo de liberalização e redemocratização do Estado. Vamos, então, agora, a nossa segunda pergunta. Foram satisfatórias as reformas das instituições e da legislação após a ditadura? Olha, a pergunta é muito interessante e a resposta é um tanto difícil, porque não existe ainda um estudo aprofundado, porbenorizado, acerca desse desmanche, desse processo de liberalização, de redemocratização do Estado, no sentido de revogar as leis que eram consideradas excessivamente arbitrárias, no sentido de transformar as instituições do Estado. A princípio, nós podemos perceber que houve, sim, uma série de medidas no sentido de liberalização e de reforço da democracia do Brasil. Mas, contudo, ainda há resquícios, ainda há legados autoritários no Brasil que devem ser enfrentados. Por isso, é preciso, antes de mais nada, um estudo aprofundado para que nós saibamos até que ponto o Brasil carrega todo um legado, todo um resquício, tudo é uma consequência arbitrária que ainda prejudica, que ainda interfere no pensamento e nas práticas da nossa sociedade. Vamos, agora, tratar, analisar um pouquinho mais sobre as medidas de reparação acerca da justiça de transição brasileira. Então, outro elemento marcante da nossa nova república relativo ao enfrentamento do passado ditatorial é justamente o reconhecimento formal pelo Estado de que houve repressão política e que houve vítimas que deveriam ser reparadas. Então, uma medida muito importante na nossa justiça de transição foi o reconhecimento pelo Estado de que houve excessos de que houve sim uma repressão cuja responsabilidade é do próprio Estado. E, a partir disso, a partir desse reconhecimento, dar-se-ia toda uma reparação, uma compensação às vítimas, aos perseguidos políticos, às vítimas, portanto, da ditadura. Então, além do reconhecimento formal do Estado da repressão, há também a preocupação em reparar os perseguidos políticos e também os demitidos em cargos e empregos durante a ditadura militar por razões políticas ou por participarem, por exemplo, de manifestações grevistas. Para muitos, como nós falamos agora há pouco, essas medidas de reparação são um grande eixo estruturante e o grande eixo orientador da nossa experiência de justiça de transição. Então, se nós pudéssemos responder a alguém que nos pergunta qual que é a maior característica da justiça de transição brasileira que se destaca em relação a outras medidas de justiça transicional, nós poderíamos, com certa segurança, dizer que é as medidas de reparação às vítimas de repressão através dos trabalhos principalmente da comissão de amnistia. Então, as medidas de reparação podem ser consideradas o grande eixo estruturante e orientador da nossa experiência justiça transicional. Qual que é o fundamento ou qual que é a previsão legal para o reconhecimento e para a reparação às vítimas? Isso é um pouco técnico, mas é importante a gente colocar aqui para poder fundamentar para poder justificar pelo direito essa reparação ocorrida após a redemocratização do Estado que é, sim, um eixo fundamental da nossa justiça de transição. Então, a primeira lei que já prevê o reconhecimento pelo Estado da sua responsabilidade nos crimes políticos, nos crimes de Estado e também a fixação de reparações às vítimas da ditadura é a lei 6.683, é a famosa lei de anistia. Então, com a lei de anistia, lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, estabeleceu-se aqui a restituição de direitos políticos, a readmissão de servidores públicos demitidos por razões políticas entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 1979. Então, a lei de anistia, além de possibilitar o reingresso, a volta dos exilados, a saída das prisões daqueles que lutaram contra a ditadura, ela também já serviu como um fundamento jurídico para o início das reparações, para o início da readmissão dos servidores públicos que foram demitidos por razões políticas. Uma segunda lei muito importante é a lei 9.140 de 4 de dezembro de 1995. Lei 9.140 de dezembro de 1995 no então governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, nessa lei, com essa lei 9.140, reconheceu-se como mortos, mortas para todos os efeitos legais, as pessoas que tenham participado ou tenham sido acusadas da participação de atividades políticas entre setembro de 61 e 5 de outubro de 88. Então, há o reconhecimento aqui formal de pessoas que agiram contra a ditadura, que foram acusadas de participação em atividades políticas durante o regime ditatorial como mortas. E, além disso, criou-se toda uma, criou-se uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, com as atribuições de proceder ao reconhecimento dos desaparecidos políticos e enviar esforços para a localização dos seus corpos. Note, senhores, que, até então, o Estado negava formalmente a ocorrência de desvios, de perseguições, de mortes, de torturas àqueles que lutavam contra a ditadura. Então, quando o Estado formalmente reconhece que houve, sim, a repressão, que reconhece que aquelas pessoas desaparecidas são oficialmente consideradas mortas para fins de reparação e que, no caso, ele também exige medidas para a localização dos corpos e de reparação, isso é uma medida extremamente importante, especialmente, às vítimas da repressão. Nada pior do que uma família do que ter um ente querido desaparecido forçosamente. Por mais que se especule que ele esteja morto resta no íntimo da alma, segundo as entrevistas concedidas pelos familiares, toda uma esperança, ainda que ínfima, de que essas pessoas estejam vivas ou não morreram naquele momento e é aquela espera por informações dos seus entes queridos. Então, esse reconhecimento do Estado, essas medidas para a busca dos corpos de informações, ela é fundamental nessa política de justiça e transição, trazendo aí um certo conforto, ainda que pequeno, às vítimas da repressão. E, além dessa lei 9.140, há aqui uma lei de 2002, de 13 de novembro de 2002, que é a lei 10.559, lei 10.559, que foi a conversão de uma medida provisória anterior de 2001, que é a medida provisória 2.151, barra 3. Através da lei 10.559, regulamentou-se, finalmente, o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88, que já previa aqui a reparação aos perseguidos políticos, então, regulamentou-se uma previsão constitucional de reparação aos perseguidos políticos e criou-se a famosa Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que foi, por muitos anos, aqui, presidida pelo senhor Paulo Abrão, Comissão de Anistia. E, através dessa Comissão de Anistia, Deus continuou-se com o processo de reparações financeiras às vítimas da repressão político-estatal. Em 2014, a Comissão de Anistia já havia aprovado 40.300 pedidos de reparação, de indenizações. E essas indenizações chegam, ainda em 2014, a 3,4 bilhões de reais. Então, em 2014, já somavam as indenizações a 3,4 bilhões de reais. Trata-se de um dos maiores programas de reparação econômica pago por um erário público do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então, não é à toa que a reparação, as medidas de reparação econômica às vítimas da repressão são consideradas, essas medidas, como o eixo estruturante e orientador da nossa justiça de transição. De todo modo, senhores, é importante destacar que, além das funções, existe aqui uma série de funções clássicas de reparação. No caso, a função de restituição, ou seja, o reestabelecimento do status quo antes das vítimas. Então, são espécies de reparação, uma delas é a restituição, que é o reestabelecimento do status quo antes das vítimas, por meio da restauração dos seus direitos políticos, da sua liberdade, do seu emprego que ele perdeu, dos benefícios, da propriedade, etc. Há também a compensação como a outra espécie da reparação, compensação no sentido de recompor o dano sofrido pela vítima, de recompor o dano sofrido pela vítima, sendo isso não apenas econômico, mas também físico e psíquico, e também medidas de reabilitação, ou seja, provimento de assistência médica, psicológica, jurídica, de repressão. Então, além dessas funções clássicas da reparação, que são a restituição, que são a compensação, e são a reabilitação, é importante aqui destacar também as reparações não financeiras, não econômicas, as chamadas reparações morais ou simbólicas dadas à vítima, que são também muito importantes numa justiça de transição por que passa um país. Como assim, professor? É por meio de um reconhecimento público, anunciado, transparente, publicizado, de que o Estado reconhece, sim, seus erros, em que ele pede perdão público às vítimas, que há aqui uma importância ímpar para que as pessoas saibam o que aconteceu e para que evita-se cada vez mais que as atrocidades do passado voltem a ocorrer. Então, por meio do reconhecimento público da prática abusiva e delitiva, por meio do pedido de desculpas formais pelo Estado, através, por exemplo, das famosas caravanas da anistia, em que esses processos foram julgados não só em Brasília, mas em várias cidades, há aqui toda uma preocupação de reparação não só financeira, mas também simbólica, mas também moral à sociedade brasileira. Vamos agora à nossa terceira e última pergunta. Qual o fundamento legal para a reparação financeira das vítimas da ditadura? Pois bem, o fundamento legal para a reparação financeira das vítimas da ditadura podem ser principalmente três. Nós podemos citar aqui já a lei 6.683 de 79, que é a lei de anistia, em que já há aqui a readmissão de servidores públicos, a restituição de direitos políticos, entre outras medidas. Há também, como marco jurídico importante nessas políticas de reparação, a lei 9.140 de 95, que reconheceu mortas, desaparecidos políticos e criou uma comissão especial de mortos e desaparecidos políticos, e principalmente a lei 10.559 de 2002, que regulamentou o artigo 8º da ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias, que já prevê as reparações financeiras às vítimas da repressão, além de criar a comissão de anistia, através do qual deu-se mais efetivamente os processos de reparação financeira às vítimas da repressão. Concluindo, vimos na hora de hoje que o Brasil passou, já no século XX, por uma difícil ditadura que perdurou 21 anos da nossa história e que deixou sequelas e marcas autoritárias até os dias de hoje. Tem uma citação interessante do jornalista Hélio Gaspari, na sua obra A Ditadura Envergonhada, que trata resumidamente desse período ditatorial. A violência, diz Gaspari, política percorreu um ciclo no regime brasileiro, introduziu palavras num léxico cotidiano tais como caçar, eufemismos no vocabulário político como a expressão maus tratos para designar pura e simplesmente a tortura, siglas no direito constitucional como a I, abreviatura dos 17 atos institucionais baixados na desordem legiferante nascida com a noção segundo qual revolução legitima-se própria, que era proclamado no preâmbulo do A e I. Coroando essa confusão semântica, o próprio regime autoproclamado revolução ao nascer, revoluçãozinha sul-americana, como dezenas de outras, como disse Gilberto Amado sobre 1930, foi o jazigo aceitando a classificação de autoritário, quando para conhecê-lo não se dispõe a mais de dois mil anos de palavra melhor do que ditadura. Vimos também que na sua missão de confrontar-se com seu passado autoritário e de administrar as consequências advindas desse passado autoritário, houve uma série de medidas no sentido principalmente aqui da liberalização e da redemocratização do Estado que buscou-se através desse processo de liberalização e democratização uma ampliação da base de institucionalidade do regime, o retorno às liberdades democráticas e também a possibilidade de transferência do poder das mãos dos militares aos civis. Lembrando sempre que tal processo de liberalização e democratização foi feito de maneira absolutamente controlada, lenta, gradual e que nunca foi também tal processo completo. O desmanche ainda resta ser estudado, resta ser finalizado. Além disso, houve um reconhecimento formal do Estado das atrocidades feitas durante o regime estatal e a partir desse reconhecimento uma intensa política de reparação financeira e também simbólica às vítimas de repressão estatal que são objeto tanto de comemoração por uns como também de críticas por outros. Mas, de todo modo, essa reparação foi e é considerada o grande eixo estruturante e orientador da nossa justiça de transição aqui no Brasil. resta ainda saber como o Estado tratou das questões da verdade sobre os porões da ditadura e também da responsabilização penal dos autores da repressão. Mas, esses temas serão objeto das nossas próximas aulas. Muito obrigado e até lá. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Tchau, tchau.